Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar para mãe acusada de crime violento. A mulher presa preventivamente desde junho do ano passado é suspeita de cometer crime de roubo circunstanciado, receptação e porte ilegal de arma de fogo e de participar de organização criminosa. No início do último mês, o relator do recurso no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, havia negado o pedido de prisão domiciliar por considerar que esse tipo de concessão não se aplica em casos de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, como consta no processo. Mas a mulher entrou com um agravo regimental contra a decisão do ministro. A defesa alegou que a situação dela se enquadrava no entendimento do Supremo Tribunal Federal que concedeu prisão domiciliar para mães de crianças de até 12 anos para que elas pudessem prestar assistência aos filhos e que a única restrição seria se houvesse violência ou grave ameaça contra os descendentes. Mas os ministros da quinta turma do STJ consideraram que os crimes dos quais ela é acusada se enquadram nas exceções que impedem a concessão da prisão domiciliar. Por unanimidade, a quinta turma seguiu o voto do relator e negou a habeas corpus.